Vamos iniciar hoje o nosso encontro sobre a unidade referente ao modelo de Keynes, trabalhar três aulas, três aulas não, três encontros, cada um com o formato dos talentos. Hoje eu vou fazer uma abordagem geral do contexto e de introdutório sobre a teoria do Keynes. No próximo encontro, vou fazer um mini seminário envolvendo vocês com grupos de duas a três pessoas. Aí vocês, durante o momento que eu estiver falando aqui, vocês vão organizando os grupos, que antes de eu encerrar a gravação, aí eu vou pedir que vocês falem os dois ou três membros de cada grupo. A gente, dependendo da quantidade, eu não sei, tem pouca gente entregando trabalho, não sei se pode contar com as pessoas que estão todas matriculadas ou não, mas até o final do encontro aqui, vocês vão organizando aí e eu vou perguntar para vocês o formato do grupo, da formação do grupo de vocês. Aí vocês informem aí, pegando os dois membros ou os três membros de cada grupo, eu pegando esses grupos, eu já passo para vocês, durante as semanas, a ordem de apresentação e os capítulos de cada apresentação. E no terceiro encontro, aí eu vou apresentar a parte mais formal que nós fizemos, o que a gente chama de equilíbrio, a demanda agradável, a oferta agradável e a demanda efetiva. Então, hoje o pessoal, enquanto eu estiver falando aqui, vocês vão, vocês se mobilizem aí para ir organizando os grupos que vêm entre vocês, nesse limite de dois ou três membros. E hoje eu vou fazer uma introdução geral, mais um tempo contextualizando. E no terceiro encontro é que eu vou fazer a apresentação direta do modelo de Quim. Que é a nossa passagem, a transição, para aquilo que está dentro dos manuais de macroeconomia. Dependendo do manual que a pessoa vai consultar, isso pode estar no início, pode estar no meio, na frente, às vezes é difícil, mas sempre está entre os primeiros e os capítulos da metade de cada livro. Porque os manuais de macroeconomia têm essa peculiaridade de não terem um padrão de organização dos assuntos. Diferente de outros manuais, como o Manual de Economia Internacional, Manual de Microeconomia, que geralmente têm a mesma forma de organização dos assuntos. Então, vamos aqui sobre o Keynes, o que o feito Keynes fez. E que, de certa forma, serviu de referência para a constituição dos manuais de macroeconomia. Quando a gente fala de manuais de macroeconomia, hoje nós temos um conjunto, pode ser citado vários manuais de macroeconomia. São famosos no mundo inteiro. No entanto, logo que no início da macroeconomia, que surgiu, você teve um manual que serviu ali por umas três, quase quatro décadas, que foi o livro do Paul Senas, do Nominário de Economia, na década de 19, 30, 40, 50 e 60. E hoje ainda existe. É um livro bem grossão, muito bem organizado. O Paul Senas foi abraciado com o Plano de Economia. Acho que morreu com 90 e poucos anos. Acho que está com uns 10 anos ou 9 anos também. E o Senas morreu. Depois desse livro do Senas, veio o livro do Shapiro, Macroanálise, Macroeconômica. E, depois desse livro do Shapiro, começou a ser traduzido aqui para o Brasil. Uma quantidade grande de livros de macroeconomia que hoje a gente tem, no mínimo, traduzido. Tem cinco ou seis lá no arco, pode citar o do Borbush, do Starks, do Blachar, esse que eu uso mais. O do Sachs e do Larian. O do ex-presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, o Ben Bernanke. Tem o do pessoal lá da USP, da economia da USP, também tem uma parte da economia aqui. Tem até um conjunto de livros. E passou a organizar, de diferentes maneiras, os assuntos da macroeconomia. Começou com o Keynes, depois do Keynes, passou para um conjunto de incorporação de teorias inseridas, principalmente pelo Milton Friedman, lá pelo final da década de 50 e início dos anos 60. Depois veio a alinhagem das expectativas racionais dos novos clássicos. E mais, no final, tem, junto dos novos clássicos, tem os chamados novos keynesianos. E tem algumas diferenças, diferenças grandes com os teóricos das expectativas racionais. Então vamos aqui para o Keynes. Keynes foi um autor que foi educado na tradição bem ortodoxa da economia. E depois de ele ser educado, o principal professor dele que ele se falou do discípulo foi o Alfredo Macho, que era também lá de Cambridge, lá em cima, em cima de Londres. Ele se formou nessa tradição, foi educado e também deu aula sobre essa tradição machaliana. Depois ele fazia um trabalho que, de certa forma, um pouco, teve uma inflexão na maneira de interpretar a teoria econômica para ser usada como instrumento de política econômica. E é interessante porque esse aspecto do Keynes, dessa tradição, é que se, até quando ele publicou o livro, em 1936, e não havia essa divisão de macroeconomia e microeconomia, era apenas estudava-se economia, propriamente dito, tem essa divisão. Quando ele passou a introduzir os conceitos de oferta agregada, demanda agregada, demanda efetiva, etc., aí passou a ter essa divisão de macroeconomia e microeconomia. Então, a gente pode até dizer o seguinte, que se é possível, em alguns temas, algumas discussões, é possível você abordar só a partir da macroeconomia ou só a partir da micro, se antes, principalmente com a parte mais constitutiva da economia como ela é hoje, organizada pelo macho, se é possível você fazer essa divisão em alguns temas. Geralmente, dependendo da área que a pessoa trabalha, se é um trabalho de mais direção, se você trabalha em uma organização, se você trabalha na parte de direção, na parte de liderança, dificilmente você vai usar só uma área da economia, macroeconomia. Se você pegar hoje, todos esses grandes autores de livros, de manuais de economia, eles têm um destaque em alguma área. Além de ser professor, o Blanchard, no caso, que eu já falei aqui, ele foi por muito tempo diretor do FMI, por uns quatro anos ou cinco anos, e se você pegar no campo da microeconomia, o Varen, ele hoje é o diretor de uma grande multinacional. E você, para ser um diretor de uma grande multinacional, evidentemente, que não tem como você estar lá e lidar com as orientações gerais de planejamento de organização de uma empresa, de uma grande multinacional dessa, trabalhando só a partir da microeconomia. Então, esse é um ponto. O que nasceu em 1883? Interessante, na mesma ano que nasceu um grande teórico também da economia. Vamos dizer assim, talvez, dois possam ser considerados. Não sei se é do mesmo patamar, mas foi um grande teórico, que foi o Chopper, que nasceu também em 1883. Os primeiros trabalhos do Keynes foi em 1909, 1910. Então, não sei o título do trabalho propriamente dito, mas me parece que era pouco quando ele estava saindo dessa área de microeconomia e de matemática, que parece que foi sobre probabilidade. Depois, ele escreveu um livro que se tornou, teve uma influência muito grande, em Berserk, logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele ficou muito contrariado com as pesadas sanções que foram impostas à Alemanha. E, segundo ele, essas sanções iriam destruir completamente a economia alemã e impediria da própria Alemanha pagar as multas, as penalidades que estavam sendo impostas. Ele participou das negociações do Tratado de Versailles e, depois, não saiu como ele queria. Ele foi como assessor do representante chefe da delegação da França para a negociação do Tratado de Versailles. E, quando saiu, ele escreveu esse livro que tem traduzido para o português e se tornou um grande best-seller lá ali na década de 20, que é As Consequências Econômicas da Paz. E, interessante, aí, para verificar essa situação do Keynes, que, ao mesmo tempo que ele participou das negociações do final da Primeira Guerra Mundial, ele também participou das negociações do final da Segunda Guerra Mundial, na reunião de Bratwoods, onde foi criado o FMI, onde foi criado o Banco Mundial e também onde foi estabelecido o penúltimo sistema monetário internacional que nós temos atualmente, antes do atual momento. Então, o penúltimo sistema monetário internacional que vigorou da Segunda Guerra Mundial até os primeiros anos da década de 1970, ele também participou dessas negociações. Então, ele teve esse privilégio de participar ativamente dessas decisões. Isso também, eu estou falando isso, um pouco para associar ele, para associar não, para mostrar o quanto ele, ao mesmo tempo que ele teve essa sagacidade muito grande de publicar um trabalho novo que é reorientado, que era diferente de tudo aquilo que tinha sido publicado até então, ao mesmo tempo, ele foi um efetivo e intenso partícipe das questões políticas do seu tempo. Também, além disso, ele foi uma pessoa muito ligada à questão das artes, também da estética, e ele também participava de um grupo, de um grupo de intelectuais da Inglaterra, chamado Bruce Burry, onde era composto dentro da sociedade, de um conjunto de pessoas muito influentes na área da intelectualidade. Isso influenciou muito a formação dele ali na década, na década de 1920. Ele, isso fez com que ele tinha uma orientação sexual, não apenas heterossexual, mas também ele viveu muito tempo com uma das mais famosas bailarinas da época, o Paul Kovner. Isso também mostra um pouco o lado da, o lado intelectual e o lado culto, porque ele, desde que ele entrou na escola, ele sempre foi uma pessoa que chamou muita atenção dos professores, dada a sua distinção um pouco de aluno diferente em comparação com os outros. Chegou num determinado momento, ele fez, ele fez uma seleção para poder se qualificar, ficar apto a trabalhar na burocracia da Inglaterra, ali no final da década de 10, por ali assim, e ele foi, ele passou nessa seleção e ficou trabalhando no escritório da Índia, lá na Inglaterra. Ele não viajou para a Índia, ficou lá no próprio escritório da Índia. Então, até aí, está colocado essa situação dele até a parte da década de 1920, quando ele publicou esse livro As Consequências Econômicas da Paz. E, segundo alguns falam, é o livro dele, é um livro muito bem escrito porque era direcionado para um público geral, diferente da teoria geral, porque é caracterizado como um livro mais para as pessoas que têm a preocupação de estudo da economia propriamente. É tão fácil fazer a leitura como era o livro As Consequências Econômicas da Paz. Então, veio a passagem da década de 1920 para a década de 1930 e, como é um período em que todos têm essas informações, porque desde que as pessoas passam pelo ensino médio já têm essas informações sobre a questão do problema da Bolsa de Valores dos Estados Unidos de Nova Iorque de 1929 e a subsecrente crise dos anos 30. Isso, de certa forma, fez com que um pouco o Keynes passasse a se preocupar mais ainda com essa situação da economia vindo da tradição dele de estar sempre envolvido com a burocracia de dando conselho, participando ativamente dos debates a respeito das orientações políticas que poderiam ser feitas. Então, isso veio e aí ele publicou em 1930 um outro livro que, de certa forma, já o arcabouço um pouco do que iria mais preliminar, sem muitos avanços do que iria ser a teoria geral lá de 1936. Então, em 1930, ele publicou um livro chamado O Tratado sobre a Moeda, o Tratado sobre a Moeda. E isso já estava um pouco mostrando a inflexão dele com aquela tradição onde ele foi educado e onde ele começou a dar aula sobre aqueles mesmos pressupostos que ele foi educado. visto que ele depois que ele passou a trabalhar na burocracia em 1910, já foi assim, depois, na década de 1920, ele conseguiu uma vaga lá na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, lá no King's College, na condição de fellow. E essa condição de fellow significa significava que ele não era dono de uma catedra, mas possibilitava que ele desenvolvesse outras atividades. Então, isso foi muito benéfico para essa vida dele envolvida em muitas coisas. E a proposta, envolvida em muitas coisas, ele também teve muito sucesso como um economista de gerenciamento da riqueza dos outros, principalmente riqueza de outras instituições, como instituições educacionais ou outros tipos empresariais, e ele conseguiu um sucesso muito grande nesse trabalho. Inclusive, ele também se destacou por ter ganho muito dinheiro gerindo os seus próprios recursos na bolsa de valores, etc. assim como se destacou o Ricardo ali no início do século XIX. O que disse também que a regressão dessa característica de destaque no currículo dele. Ele publicou esse livro tratado sobre a moeda, um pouco já indo direto, se contrariando partes do que se constituía aquilo que ele foi chamar de economia clássica. Ele fazia parte tanto daquele conjunto de autores propriamente clássicos como Adam Smith, Ricardo e Stuart Mill como os neoclássicos. Aí a gente pode sintetizar basicamente no baixo e no figu porque naquele momento ali dele eram os mais destacados. Então, quando ele publicou esse livro da Envoltada sobre a moeda, e logo em seguida veio a crise propriamente dito da economia mundial afetando bastante somente a economia dos Estados Unidos, que também afetou um pouco a economia da Inglaterra, mas a economia da Inglaterra já vinha numa situação de fraqueza muito grande desde o início do século. Da passagem do século XIX para o século XX, a Inglaterra já vinha uma da cabeça muito grande e isso, de certa forma, preocupava muito ele, porque ele queria dar as suas ambições que não vão resgatar aquela posição de poderio de império da Inglaterra. De toda forma, falando especificamente da crise dos anos 30, aí você tem um conjunto de trabalhos a respeito daquele período da crise, tanto da perspectiva clássica, da propriamente dito, como da perspectiva mais ligada ao Keynes, que vai mostrar o que foi que levou à crise da década de 30. Tem algumas correspondências que resistem até a viagem dele para os Estados Unidos, uma carta que ele fez para o presidente dos Estados Unidos, no sentido um pouco de alguns mostrar que teve uma certa sintonia entre aquilo que o presidente dos Estados Unidos fez ali por 1933, 1934, etc., quando não existiam as ideias de Keynes, etc., e dizer o seguinte, o Keynes organizou algo que na prática já estava sendo implantado em alguns países como nos Estados Unidos, principalmente por o Frank Delano Roosevelt, que passou por um período da economia onde eles tinham de próximo de 30%, 40% de desemprego. A gente vê que o Brasil hoje está próximo, mas só a diferença de 10%. Desemprego, não, de pessoas desempregadas. Deixa eu ver o senhor. E o presidente dos Estados Unidos, ele, a plataforma dele de eleição foi bastante convencional, mas quando ele chegou, assumiu o governo, ele implantou uma política totalmente diferente daquilo que ele tinha utilizado como estratégias para o processo de eleição. Essa daí é interessante, porque as pessoas vão fazer um pouco esse diálogo entre o quanto ajudou o Keynes a organizar um pouco as suas ideias, aquilo que os governos fizeram, realizaram num período antes dele ter publicado o seu livro. Feito isso, essa crise ali na década de 30, e ele ter publicado o seu livro ali, em 1976, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e que eu vou só passar aqui, que é o único que eu vou colocar aqui, que alguns vão resumir, nessa expressão do único conceito, o princípio da demanda afetiva. outros com uma certa orientação um pouco diferente, economia monetária da produção. Isso é interessante, porque toda vez que você vai fazer uma associação com o trabalho de Keynes, é interessante você verificar uma forma mais simples de se sintetizar, de resumir qual é a orientação geral para dizer o seguinte, a obra do Keynes estava preocupada essencialmente de explicar a realidade, de intervir na realidade a partir desse arcabouço teórico, a partir dessa estrutura analítica. O que a pessoa pode fazer, pode utilizar, é uma teoria denominada do princípio da demanda afetiva ou é uma teoria denominada de economia monetária da produção. ou se a gente voltar aqui, também pode se referir também a um livro, o próprio título do livro que geralmente tem duas coisas que é mais difícil, quem escreve um trabalho tem duas coisas mais difíceis de fazer, que sempre as pessoas, quando a gente vai para essa questão de metodologia, vai conversar com as pessoas que dão orientação e realmente é, duas coisas que dependem de muita criatividade, que é o título do trabalho e a introdução, ou a introdução e o título do trabalho, porque os dois têm de, a introdução até no, porque você tem um certo espaço ali, uma página e meia ou duas páginas para fazer uma introdução, até que dá para a pessoa ir construindo, fazendo algumas costuras para dar uma ideia do trabalho, mas encontrar um título bem feito, bem organizado, é uma tarefa muito difícil, mas esse título grande aí, a teoria geral do emprego do júri da moeda já é outra forma de você, da pessoa pensar o que é o trabalho e o que foi esse livro do Keynes que passou a ser referência para a macroeconomia e tudo que você passou a fazer depois foi um pouco dialogando com este trabalho. É muito controvérsico por uma série de razões, porque ele era uma pessoa meio ambiciosa de tentar resolver a situação da economia e da que você tinha problemas ali políticos entre já a questão do mundo ocidental e o mundo oriental e ele era um opositor muito grande ali junto com o establishment britânico da União Soviética e também das ideias de Marx, um opositor muito ferrenho e vai dizer o seguinte, o que nós devemos fazer para evitar isso que aconteceu aqui na década de 1930, um pouco para dar um rumo mais organizado à economia de mercado que ele achava muito um defensor muito grande, no entanto, ele não usava as mesmas perspectivas dos atores que ele tinha sido discípulo até então. Então, essa é um pouco a base do trabalho dele. E como é que ele, a gente pode dizer assim, a primeira coisa que tem, a gente pode dizer que é a teoria geral. Teoria geral quer dizer o que para o livro dele a respeito da contraposição, a respeito da inflexão que ele fez. O que a gente viu anteriormente e os economistas clássicos, considerando clássico em todo mundo que era antes de Keynes, eles não trabalhavam com uma ideia de desemprego. Para eles, o comum era você ter o equilíbrio sempre no pleno emprego. e aí ele vai dizer o seguinte, a teoria geral que ele diz, que ele vai dizer, se eu fazer uma certa simplificação muito grande, ele vai dizer o seguinte, a minha teoria geral e aquilo que é dito pelas economias, pelas estruturas analíticas anteriores, de que você sempre está no pleno emprego, isso é uma coisa muito específica, muito particular. e a minha teoria é geral porque eu estou explicando o comum que acontece na teoria. E uma coisa que chama atenção aí que é um desafio para esses modelos, essas explicações muito grandes, vamos dizer assim, muito amplas. Você dá uma explicação bastante geral, como era dada pelos clássicos, que sempre você tinha o equilíbrio no pleno emprego, e ele vai dizer o seguinte, o que eu vou explicar aqui, vou tentar fazer uma teoria aqui, que se aproxima mais da realidade. Isso é uma coisa que ele um pouco vai insistir muito, da mesma forma que o Schumpeter também insistia muito nessa questão de, também era muito ambicioso o Schumpeter, e ele dizia que eu quero fazer algo, já que nós estamos defendendo, determinado tipo de economia, e nós precisamos fazer algo que seja mais próximo à realidade, que não seja tão distante. Ele disse. A minha teoria geral vai mostrar que desemprego sempre existe, desemprego sempre existe, e que o equilíbrio, o equilíbrio vai acontecer, pode acontecer o equilíbrio, mas não necessariamente no ponto de pleno emprego, sabe? Porque é essa diferença aí que ele, que para os os clássicos, você não tinha o desemprego involuntário, você tinha só o desemprego voluntário, e os trabalhadores, aquelas pessoas que vão procurar viver do trabalho, eles estariam desempregados, porque não, muitos, porque não aceitavam se entregar com aquele salário que estava sendo oferecido. então, sempre que tinha desempregados, era porque era um desemprego voluntário. Interessante esse tipo de explicação, que ele voltou a ser hegemônico nos últimos 40 anos, e como hoje as informações que saíram do IBGE há três dias, lá na sexta-feira, de que nós temos 20,5 milhões de pessoas sem emprego, correspondendo, dividido entre 14,8 milhões de desempregados e 5,7 desalentados. Então, se você pegar aqui esses poucos países, tem 20 milhões de habitantes. E se você pegar esses 20,5 milhões de pessoas que estão sem emprego, e isso explicar que todas elas estão desempregadas de forma voluntária, porque não querem aceitar o salário que está sendo ofertado, então, um pouco exagerado, talvez, um pouco exagerado, não estou falando que a explicação está errada ou não está certa, estou só fazendo um pouco a comparação com a situação que o que vai enfrentar. A gente está dizendo o seguinte, que, geralmente, você não tem um emprego só voluntário, você também teria um emprego involuntário. Então, essa parte central dessa questão do desemprego. E aí você entra, dito isso, você entra para o cipual da teoria do Keynes, você entra para a engenhosidade que ele fez, que ele estava, como eu já falei aqui, uma preocupação muito grande de estar atuando no meio político, na realidade da política econômica do país, influenciando, ele era uma pessoa que publicava muito nos jornais diários, no sentido de influenciar os decisores do Banco Central da Inglaterra e do dos outros ministérios, aí eu não sei nem como é o nome dos ministérios, isso aí eu não sei, e também o parlamento, lá no Westminster, ele atuava muito nesse ponto. E aí ele vai publicar a teoria dele nessa dupla, desse duplo desafio, ao mesmo tempo que você vai fazer um trabalho com uma cara um pouco abstrata, muito abstrata, em nível elevado de abstração, ao mesmo tempo ele tem de servir para conseguir convencer os políticos e convencer os policiales no sentido de adotar políticas que ele achava que seria melhor para enfrentar a situação dali de dificuldade da Inglaterra, principalmente da Inglaterra na década de 1930, porque na década dos 30, porque ele não estava menos preocupado com os Estados Unidos porque, de certa forma, estava um pouco na cabeça dele que se ele conseguisse um pouco fazer algo para a Inglaterra recuperar aquela situação de antes no século XIX da oficina do mundo e depois como poderiam, mas já passou os anos 20 numa crise muito profunda, principalmente no campo monetário, quando chegou no início dos anos 30, abandonou definitivamente, no início de 1933, por ali, abandonou definitivamente o padrão ouro original, que foi o padrão ouro era o primeiro sistema monetário mais conhecido e estudado, junto com os dois posteriores. com os dois posteriores. Então, ele vai, com essa preocupação, escrever um trabalho muito complexo e ele sempre foi, entendendo, muito criticado por essa forma de, a partir de um determinado momento, ele se posicionar criticamente frente aos seus professores, aos seus mestres e no sentido de tentar ter outra reorientação. Então, quando ele publicou o tratado da moeda ali em 1930, ele, o Hayek, já tinha sido encomendado e enviado lá da Áustria, pelo MIS, em parceria com os professores que eram muito oposição ao Keynes lá em Londres, na London School of Economics, o Hayek já estava instalado lá e, quando ele publicou o tratado da moeda em 1930, ele incorporou até sugestões das críticas feitas pelo Hayek e no conjunto de outros grandes professores que eram seus auxiliares lá em cima, lá em Cambridge. Então, você tinha esse grupo lá em cima em Cambridge e lá embaixo em Londres você tinha um quartel general de um conjunto lá de professores e o da Inglaterra mesmo, hoje, você lembra de alguns poucos, mas o que mais é lembrado e é conhecido que foi a vinda do Hayek lá da Leão da Escócia com o outro exclusivamente para se contrapor ao Keynes ali a partir da década de 1920. E, nesse duplo trabalho dele, tanto para atuar no campo concreto, real, e no campo abstrato da teoria econômica, ele dava acorda porque ele tinha uma formação muito boa na área de filosofia, na área abstrata, e isso fazia com que ele incorporasse somente na figura dele um bom advisor, um bom assessor político e um bom assessor econômico, porque você, para ocupar essa posição, você tem de ter muitas ideias, ser muito criativo e, ao mesmo tempo, combinando na parte muito abstrata de organização e de interpretação com o que se deve fazer concretamente. Então, isso é uma função que é muito difícil a pessoa desempenhar com muito sucesso, porque hoje em dia você não me conta muito isso, não, porque, principalmente, como a economia está mais sentada lá nos Estados Unidos e a academia é menos ligada com a parte governamental. Você tem um ou outro que vai ocupar cargo lá nos Estados Unidos no Comitê de Assessores Econômicas, etc., mas não é tão intenso como era na Inglaterra no século XIX e dos primeiros quatro décadas do século XX. Então, ele tinha essas duas grandes qualidades, ser um excelente intelectual no campo da abstração, mas, ao mesmo tempo, soube atuar muito eficazmente no campo concreto, a ponto de, até na parte mais específica onde você encontra muita pessoa que se está a gerir, que é gerir dinheiro do século XIX. Então, ele foi para publicar o livro dele, essa teoria geral do emprego, do júri da moeda, com esse grande desafio, ao mesmo tempo de pegar a porrada do campo da academia, do campo teórica e, ao mesmo tempo, tentar servir de base de auxílio para os governos elaborarem políticas ao longo do tempo. E foi fazendo uma certa abreviação um pouco para frente e teve um sucesso extraordinário da década de 40 até meados da década de 70. Então, o keynesianismo é, vamos dizer assim, um sucesso absoluto e depois foi vencido, foi superado pela realidade, foi superado por outras abordagens que hoje continuam esse embate, mas que não tem tanto aquela influência que aquele glamour que teve até meados da década de 1970. e por ironia do destino, quando ele perdeu essa harmonia e foi um pouco ultrapassado, nesse período aí, no final dos anos 40 até meados dos anos 70, foi considerado o período de maior sucesso da economia ocidental. Isso é interessante, porque depois disso a realidade entrou dentro de um certo parafuso que ninguém consegue mais estabelecer uma maneira de gerir, uma maneira de organizar essa economia ocidental, no sentido dela ter uma certa estabilidade de desempenho econômico, por um período tão permanente como foi o período da Segunda Guerra Mundial, chamado por alguns autores da própria Inglaterra de Os Anos de Ouro do Capitalismo. Aí, voltando para a questão, além da teoria geral, o geral que significa, o geral que gera uma forma de você explicar. Como é que você entra dentro dessa misteriosa livro que combina esse lado um pouco de ser destinado à academia, mas combina esse lado abstrato, teórico, acadêmico com a utilidade de ser útil para explicar como os governos deveriam se orientar. como é que você entra nele. Já falei que o corte é a questão do desemprego. Ele dizia o seguinte, tudo que vim fazendo até agora, não estou entrando aqui nos méritos, da questão da queda da Bolsa de 1929, etc., porque aí depende da simpatia que as pessoas têm, do livro que você vai pegar, do livro que você vai utilizar, etc., mas ele estava nesse contexto. Você agora tem, se você pegar a taxa dos Estados Unidos, você tem a taxa de 30%, 40%, o que você deve fazer? Significa que você não tem só essa condição de desemprego voluntário, você tem desemprego voluntário que permita essa situação que permanece, essa situação que, de certa forma, caracteriza a economia capitalista. Dito isso, ele vai dizer o seguinte, o que a economia anterior dizia para resolver essa situação? Dizia o seguinte, que, como você tinha um grande pressuposto de que a moeda era neutra, a moeda era neutra, dizia o seguinte, o governo não pode fazer muita coisa e tudo, porque a economia vai se reajustar no futuro, pode ser no médio ou no longo prazo. E aí, tem aquela frase dele, que é atribuída a ele, não sei se você falou ou não, se preocupar com o futuro, no futuro todos estaremos mortos, mas, de certa forma, ele vai dizer o seguinte, para fazer esse reajuste, a economia pode se reajustar, e a gente vai ver quando estiver fazendo a apresentação do modelo que eu falei como é que ele dizia da dificuldade de você fazer isso. A economia pode se reajustar, mas só ao custo de um desemprego e uma recessão brutal. E estava ali naquele momento, naquela época e tudo, porque se a gente falasse isso hoje, no caso do Brasil, a gente poderia estar dizendo que a nossa economia estaria se ajustando, mas está em uma quantidade tão grande de anos, uma taxa de desemprego muito grande e também crescendo muito baixo, se a gente falasse naquela época do que, seria uma maneira de reajustar a economia para que ela retomasse o crescimento. A economia capitalista, independente de qualquer coisa, em algum momento ela vai ter uma retomada do crescimento, porque isso é inerente, é inato da economia de mercado. Pode passar muito tempo sem crescimento, mas em algum momento ela vai voltar a crescer. Ele dizia o seguinte, para isso acontecer, para ser recuperado, para retomar a economia, ela se ajustar unicamente pelos mecanismos automáticos e estabilizadores de mercado, isso traz um custo muito grande para a sociedade, tanto as formas da recessão, uma queda muito grande do produto, como um aumento muito grande da taxa de desemprego. E isso ali, naquele momento, foi muito favorável para ele, ali na segunda metade da década de 30 e durante a Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo estava passando por isso, com exceção dos Estados Unidos que estava em uma situação razoável, confortável, regular, não tão boa, porque não estava na guerra e, ao mesmo tempo, estava fornecendo material para quem estava lutando na guerra. Então, se isso foi uma preocupação, isso estava perturbando, incomodando todos os governos, todo mundo também ficou um pouco preocupado de que não acontecesse nada na forma do futuro dessas economias e fez com que tivesse um consenso efetivo de que se deveria fazer alguma coisa nos moldes daquilo que o Keynes estava propondo. Que deveria fazer alguma coisa porque o governo deveria fazer alguma coisa porque só pelo reajuste automático isso criaria mais problema ainda. aí como é que ele começa? Vai dizer o seguinte, vai para os elementos mais, vamos dizer assim, organizadores mais abstratos, a gente vai ver nos dois encontros posteriores dessa questão do confronto dele com a economia clássica e depois como é que ele organizou, ele vai dizer o seguinte, como é que eu organizo esse trabalho? O que é que determina o produto, o que é que determina o emprego da economia? Ele vai dizer o produto da economia, o emprego da economia, ele é dividido, ele é determinado por duas questões do lado da demanda, do lado do gasto, dividido no consumo e do investimento, dividido no consumo e no investimento. Pegando essa trajetória, esse ponto de partida, você vai embora. Ele diz o seguinte, se ele disse, ele saiu da estrutura analítica clássica, de que a oferta, o lado da oferta, é que era o determinante, e ele falou que foi mostrar por quê, não, e vai dizer o seguinte, vai inverter a forma de explicar o funcionamento da economia. E aí, isso é uma característica marcante do Keynes, diferente de muitos outros economistas, tanto antes deles, com exceção dos clássicos propriamente ditos, mas principalmente os clássicos que eles chamam, que nós chamamos de neoclássicos marginalistas, no final do século XIX e diz o século XX, como o macho, o pigô e os outros. Ele vai dizer o seguinte, que essa forma de explicar a economia, ela é aderente à realidade. Ele vai dizer o seguinte, porque o que os outros estavam explicando, primeiro, dizer que, segundo ele, que foi nos próprios escritos dele, inclusive em parte da teoria geral que nós vamos ver no próximo encontro. Ele vai dizer o seguinte, o que esses economistas estão, a forma deles explicarem, não estão explicando a realidade, porque ela não funciona assim. Funciona, eu vou explicar, é uma maneira que vai, de certa forma, refletir a parte mais real da realidade. Dizer o seguinte, que, se não tem, eles vão dizer que não tem emprego, ele vai dizer que tem emprego, e que, a economia se reajustaria mecanicamente, ele vai dizer que não, porque aí você teria uma insuficiência, ele está se antecipando aqui, eu consigo, uma insuficiência de demanda efetiva. Então, essa passagem, dele, do lado da oferta para o lado da demanda, ele vai dizer, a demanda se divide em que? a demanda, ou os gastos se divide em que? No consumo e investimento. Consumo depende de que? Depende da propensão marginal a consumir e do consumo autônomo. Investimento depende de que? Depende da eficiência marginal do capital e depende da taxa de juros. A propensão marginal quando assumir depende de que? aí embaixo, a preciência marginal do capital depende de que? Taxa de juros depende de que? Então, você vai criando um conjunto de dependência para saber o que variar, que variável é determinada por qual variável. Você vai até lá no final e depois você volta para o que é mais importante para ele, sempre o consumo e o investimento que vai influenciar mais excessivamente no produto, no aumento do produto e no controle do aumento do produto que, de certa forma, vai aumentar, vai criar o emprego ou não. Então, essa estratégia feita pelo Keynes que, de certa forma, organiza um pouco o pensamento dele e ele se posiciona como a pessoa que construiu, fez uma inflexão em todo o trabalho acadêmico, em todo o trabalho teórico da economia e que tudo que passou a ser feito, passou a ser produzido a partir da publicação do livro dele, passou a ou ser contra, fazer a oposição, ou dar a sequência um pouco atualizando ou coisa parecida. Ao ponto de você, as primeiras mudanças que teve ali na década, no final da década de 50, início da década de 60, primeiro, quando foi, pegou uma situação concreta e real que ainda estava dentro do arcabouço keynesiano, que era a curva de Phillips original, então, quando passou a evoluir dentro da curva de Phillips com a abordagem um pouco adaptada às novas mudanças que estavam acontecendo, era tudo no sentido de se contrapor às orientações dadas pelo Keynes, pelo Keynes ali, principalmente nos governos dos Estados Unidos, ali no início dos anos 60 e boa parte da segunda metade dos anos 60. Passou a se constituir a primeira grande inflexão que vai derrotar a hegemonia do que o Keynes foi até o início da década de 1970. Nesse sentido, tudo o que foi feito posteriormente foi feito um pouco para superar, superar no sentido que na teoria econômica não é a ideia não é superar porque as teorias vão evoluindo e vai sendo batida às anteriores. Um exemplo disso é o arcabouço teórico do Robert Smith, do Ricardo, do Esquisto Mills, depois dos Neoclássicos, sintetizado pelo Marshall, etc. Então, mesmo que você tenha as atualizações mais recentes, mas aquilo que vem anteriormente sempre tem um diálogo, sempre tem uma conversa com as abordagens, com as vertentes teóricas anteriores. Mas que, paulatinamente, tudo o que foi feito posterior ao que o Keynes escreveu a teoria geral e a hegemonia que ela teve até os primeiros anos, os primeiros anos não, até a década de 1970, tudo isso ou foi em choque com o keynesianismo ou foi um pouco dando sequência àquilo que o Keynes escreveu. Se você pegar a forma que é organizada hoje nos livros de debate e economia, boa parte desses autores ainda são denominados a denominação mais recente do keynesianismo e são chamados de novos keynesianos. Tem uma vertente keynesiana que tem pouca influência dentro dos manuais, não chega nos manuais, mas você tem duas vertentes, mas quase todos esses manuais com exceção do Banco, que o Banco tem um acerto pé no keynesianismo, vai vir um pouco mais frouxo, diferente dos demais que são mais ecléticos. Então é isso que a gente vai ver e a gente vai fazer os grupos para que a partir da manhã eu vá colocando a ordem de apresentação e os temas onde cada um dos grupos vai apresentar no nosso próximo encontro. Vocês já fizeram os grupos, por favor? É no mínimo de dois, de duas pessoas e não vai ser de três. Vocês podem informar verbalmente aqui que está sendo gravado, a gente já fica em conta para ele gravar aqui. de dois. E aí o que já pode informar? Algum grupo que foi organizado? de dois. E aí Obrigado. Eu, João Gabriel e a Bárbara Dantas. Tá legal, tá registrado. O meu vai ser Paulo Matheus e Francisco Bruno. Vamos lá, rapidamente, só para eu poder encerrar a gravação, por favor. Alguém pode formar a cabeça de grupo aí e depois é só incorporar outros, né? Professor, Francisco Batista, Anderson Costa e Rita de Cássia. Laura, por favor, para não ficar muito tempo. Eu ainda não tenho grupo, se alguém quiser fazer comigo. Professor? Oi? Jussara, Andressa e Lucas. Lucas? Começa com o que? Fernandes. Lucas Fernandes. Tem esse aluno? Quem mais? é o trabalho da avaliação da atividade que nós temos nessa semana para a organização desse seminário, para a apresentação. Isabela, você fica como cabeça de grupo aí, por gentileza, tá bom? Tá ok, professor. Então, professor, então, semana que vem não vai ter aula, vai ser seminário, então, aula, é isso? Vai ter aula, sim. Mas a atividade vai ser... Seminário é aula. Oi? Seminário é aula. Mas o seminário, o que você vai fazer para depois? Oi? Não vai ser na aula, não? A aula que vem vai ser o seminário, não? Não, você está dizendo que na próxima aula, ou que no próximo encontro não vai ter aula, vai. Mas vai ser o seminário, é? É, mas não é aula, não? Ah, tá. Então, Isabela, eu vou lhe colocar como cabeça de grupo, tá bom? Obrigado a todos que... Deixa eu encerrar a presença aqui. Professor? Oi? Vou fazer com a Sofia, tá? Isla e Sofia. Tá bom. Tchau. Tchau.